Servirás. Amém. Vai sim, Maria, em nome de Jesus. Vamos profetizar a cura. Rosana, obrigada, Rosana, já por compartilhar a live. Gratidão imensa. Jesus abençoe. Amém. Boa noite, Manuel. Gente, seja muito bem-vindo a todos vocês, a Marli, a Kelly Cristina. A Kelly pediu uma palavra e tá aqui a palavra da Kelly. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6, 37. Toma posse aí, em nome de Jesus. Rafa, boa noite. Que Deus te abençoe. Amém. Manuel Mendes. Que Deus me abençoe. A Gabriela dos Santos. Também seja muito bem-vinda a live. Eliana Andrade. Obrigada por seguir a live. Que Jesus abençoe. Ingrid Alves. Bem-vinda, Ingrid. Boa noite. Uma palavra pra você. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Toma posse dessa palavra. Analícia Adalberto Ferreira. Bem-vinda, Analícia. Tudo bem? Gente, quem for chegando vermelhinho aqui no YouTube e vai curtindo a live, tá bom? Que Deus abençoe pra que eles possam entregar essa live mais vezes, né? A mais pessoas. Amém, Clóvis. Vai dar tudo certo. Descanso o teu coração. Vai louvar hoje, irmã? Ai, gente, a questão é que o meu telefone, eu só tenho aqui, né? Dois telefones, tá o meio ocupado aqui, gente. Com a live. Daqui a pouquinho, quem sabe eu vou desligar, vou tá te ajudando aqui, né? Tô ajudando ele a se erguer na live, gente. Mais pessoas querendo assistir a live também. E eu tô tentando fazer uma livezinha aqui no vermelhinho, tá bom? Márcio Sebastião, boa noite. Olha lá de Terra Rica, Paraná. Bem-vindo. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, gente. Quem não me conhece, né? Vai curtindo aí, se inscrever no meu perfil. Talvez você goste do meu perfil. E aí você vai ficar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Márcio, a palavra pra ti é não temas, crê somente. Marcos 5, 36. Não temas, crê somente. Que Deus vai te abençoar. Edjane. Lá de Brasília, uma palavra para o teu coração, Edjane. A palavra é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Gabriela pediu a palavra para o esposo dela. A palavra para o teu esposo está aqui. Não se entristeça, pois a alegria do Senhor é a sua força. Está baseada em Emílias 2, 10. Receba em nome de Jesus a palavra. Amém. A primeira vez de Márcia Dornelas. Amém, Márcia. A gente está começando live aqui agora. Ontem, gente, que eu comecei a abrir live aqui. Eu vi vermelhinho aqui. Tá bom? A palavra pra você que está aqui. Olha, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Felipe S2, 14. Tem gente que não gosta de palavra, gente, mas... É bom a gente fazer as coisas. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Maria Selma, daqui a pouquinho eu oro com você. Robson Carvalho. Em Deus, louvarei a sua palavra. Em Deus, pois a minha confiança não temerei o que me possa fazer a carne. Toma posse aí em nome de Jesus. Josiana Lopes. A palavra para o teu coração, Josiana. Não adeneia você. Seja forte e corajoso. Não se apavore e desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar. Você aí, Jota. Você que mandou agora esses presentinhos aí, olha. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantar e louvores com a inteligência. São os 47, 7. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Só de juízo eles. Amém. Que Deus reabençoar a tua vida. Maria Vilma. Bem-vinda, Vilma. Que Deus te abençoe, Vilma. A palavra para o teu coração, Maria Vilma. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei, darei louvores. Amém. Salmo 57, 7. Gente, sejam muito bem-vindos. Amém. Cada pessoa, que Deus abençoe. Cada um que está me seguindo agora, que não conhecia meu perfil, né? Tem muita gente. O Márcio é um deles. A Márcia Adornela. Gente, estou muito feliz de vocês entrarem na minha live. Está conhecendo esta live aí. Muito obrigada por você estar curtindo.